A CIDADE NO BRASIL Fechando os olhos, invoco o nome do Senhor Se dissipa a escuridão e através de minha fé Eu posso ver melhor Eu necessito sim, desta comunhão que me renova Da oração que me redime e me conforta Me acalma a alma e tranquilo me transporta Aos braços seguros do Pai E é nesta hora que meu ser se regora E se derrama e a dúvida se esvai Eu me esqueço deste mundo e no profundo do meu ser Me elevo aos céus, buscando a face de Deus Pai Eu necessito sim, desta comunhão que me renova Na oração que me redime e me conforta Me acalma a alma e tranquilo me transporta Aos braços seguros do Pai Aos braços seguros do Pai Aos braços seguros do Pai Eu necessito sim, desta comunhão que me renova Da oração que me renova Da oração que me redime e me conforta Me acalma a alma e tranquilo me transporta Aos braços seguros do Pai Aos braços seguros do Pai Aos braços seguros do Pai A CIDADE NO BRASIL